Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô animada, sabe por quê? Eu vou mostrar pra vocês como fazer desmoldante caseiro. Sim, é muito fácil, é muito simples e vocês não têm ideia do quanto isso ajuda. Você que fica aí desesperado que o seu bolo acaba grudando aí, fica grudando na forma. Você fala, ah, eu não tenho errado, não tenho direito. Gente, assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que os seus bolos nunca mais vai grudar na forma e tem mais uma vantagem. O bolo não fica com aquela crostinha branquinha de farinha de trigo, sabe, no fundo? Não fica, mas assista até o final. E você que não é inscrito, aproveita. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreva e toca aqui no sininho pra receber notificação de todos os vídeos. Gente, tem umas pessoas me falando, deixando comentário que não tá recebendo notificação. Mas é assim, você tem que ativar o sininho e ir lá em ativar todas as notificações. Aí sim você vai ser notificado de todo vídeo, de toda semana aqui que a gente faz vídeo toda semana, você vai ser notificado. Então não esqueça, toca no sininho e vai lá, ativa todas as notificações, tá bom? Mas vamos deixar de conversa afiada e bora pro vídeo! Bom gente, pra fazer o desmoldante caseiro é muito simples, você vai precisar somente de três ingredientes. Aqui eu tenho farinha de trigo, óleo e margarina. Tem que ser margarina, a manteiga não dá muito certo, tá bom gente? Então use margarina. E vai ser o que? A mesma proporção. Por exemplo, se você quer fazer só pra montar uma forminha ali rapidinho, você pode colocar uma colher de sopa de farinha de trigo, uma colher de sopa de óleo e uma colher de sopa de margarina. Se você quiser fazer uma quantidade maior, como eu vou fazer aqui, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de óleo e uma xícara de margarina. Sempre a mesma proporção dos três. O óleo pode ser óleo de soja, óleo de canola, girassol, o óleo que você tiver aí na sua casa, mais fácil e acessível, tá bom? Então vamos começar. Não precisa nem de batedeira, não precisa de nada, é super fácil. Vou colocar uma xícara de óleo aqui no meu bowl. E aqui eu vou medir, que eu não medi ainda, uma xícara de margarina. Ó, a margarina eu já tirei antes da geladeira, pra ela ficar bem facinho, bem molinha, tá? Aí a gente vai colocando aqui, ó. Só tô ajeitando ela aqui, eu não tô apertando, tá? Pronto. Aí agora eu vou colocar aqui na vasilha. Aí aqui eu já venho com uma colher e já vou dando uma apertadinha aqui, ó. E a farinha de trigo eu já medi, tá? Tem uma xícara aqui. Aí eu vou adicionando a farinha de trigo aqui, ó. Adicionei uma parte e já vou misturando ela aqui. Coloco o restante. Aqui, ó, gente, eu peguei até o fuêzinho pra dar uma misturada melhor, ó. Pra vocês verem como ele fica lisinho, ó. E se você colocar na geladeira, ele vai ficar mais firme. Aí quando você for usar, você tira até um pouquinho antes da geladeira, pra ficar mais fácil de aplicar na forma, na sua assadeira, tá? Ó, aqui tá pronto. Pronto, gente, tá pronto. É muito fácil de fazer, né? Eu vou pegar um potinho aqui com tampinha bonitinho, pra gente armazenar ele. Aí você transfere pro pote. Isso daqui vai durar, gente. Ele é econômico. É bem... Nossa, ele rende. Rende que é uma beleza. Às vezes a gente não tem dinheiro pra comprar esses desmoldantes, que também é bom, mas é carinho, né? Pronto, ó. Tampou. Põe na geladeira lá guardadinho. E na geladeira ele vai durar três meses. Até três meses na geladeira. Se você quiser dividir e congelar uma parte, no freezer seis meses, na geladeira três meses, tá bom? Eu não deixo ele em temperatura ambiente, que às vezes é muito calor, então ele fica muito molinho. Então eu prefiro colocar, deixar na geladeira. Agora eu vou mostrar pra vocês. Sabe essas formas aqui? O desespero da gente de usar essas formas e grudar o bolo. O bolo fica tão bonito e desenformado. Essa daqui fica maravilhoso. Você pincela aqui ou passa com guardanapo, é muito bom. Eu vou untar essa forma aqui que eu vou usar. Inclusive eu vou assar uma massa aqui de baunilha, um bolo grande. Vocês sempre me pedem bolo grande? Eu vou assar. Então fica atento aí no próximo vídeo, que vocês vão ver essa massa aqui que eu vou usar, tá? Eu pego um pincelzinho e vou passar aqui na minha assadeira. É bem simplesinho de usar, fácil de usar, ó. Ou se você não tem um pincel, você pode pegar um papel toalha, um guardanapo e espalhar aqui. E se sua mão estiver limpinha, vai com a mão mesmo. Gente, quem me segue aqui sabe que eu não gosto de untar a lateral de forma. Mas eu unto essa curvinha aqui, ó. Eu gosto de untar tipo até a metade aqui, ó. Tá vendo? Aí você passa o desmoldante aqui. Se você gosta de untar até em cima, é só passar o desmoldante até em cima, tá bom? Pronto, ó. A forma tá untada. Não precisa pôr farinha, não precisa pôr nada aqui. Eu mostro pra vocês o resultado aqui de assar um bolinho, tá bom? Bom, gente, ó. Já deixei esfriando meu bolo. Ficou 55 minutos no meu forno. Mas varia de forno pra forno, tá? Pra desenformar, eu só vou passar a faquinha na lateral. Ó, só de sacudir assim, ó. Ó como o desmoldante é bom. Ele já tá soltinho. Vamos virar. Isso que eu falei, ó. Fica limpinho, sem nenhuma farinha de trigo. Por isso que eu aconselho fazer esse desmoldante, que é super fácil e é bom de fazer. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Faça aí esse desmoldante caseiro aí na sua casa e me marca lá no Instagram. Vou deixar meu Instagram. Aqui na descrição tem o link também que você já vai direto lá pro Instagram. Me marca lá no Instagram. Obrigada, gente, pela companhia até aqui, por assistir o vídeo até aqui. Te espero lá no Instagram e no TikTok. Tem receita por lá também. Tem muita foto no Instagram das receitas que eu posto aqui e muitas dicas também, tá bom? Obrigada, gente. Beijo. Até o próximo vídeo, hein? Tchau.